Olá gente seja bem-vindos aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas o vídeo de hoje é falando o que que uma pessoa que foi diagnosticada com artrite ou que ainda nem foi diagnosticada sente quando ela está realmente com artrite o que sente uma pessoa com artrite reumatoide você tá cheio de dúvidas sobre isso te convido para assistir o vídeo até o final lembrando que nos finais do vídeo do artrite eu vou começar a ler todos os comentários já estou lendo todos os comentários então fique atento daquela força de você assistir o vídeo até o final tá bom peço muito aí o like para que você me ajude com a divulgação aqui do canal se inscreva se é a primeira vez que tá vendo esse vídeo tá tive o sininho para não perder nenhum vídeo aí do artrite e não se esqueça também de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais e também não se esqueça aí de seguir as redes sociais do artrite vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo principalmente o grupo do whatsapp que eu sei que muita gente pergunta para mim só clicar aqui embaixo que você encontra também tá bom primeiramente vamos falar um pouquinho sobre artrite né gente que é um termo genérico que se refere a um grande número de enfermidade diferente as artrites são inflamações as articulações que ela é produzida aí por diversos motivos é as artrites são tipo que de reumatismo e ranalmente tem as suas origens conhecidas no entanto todas elas acabam envolvendo aí fatores genéticos fatores orgânicos ocupacionais até ambientais também ela atinge uma em cada sete pessoas acima dos 30 anos das quais 60 a 70 por cento somos aqui nós mulheres elas são mais comuns nos adultos e idosos e tem aumentado muito ultimamente com o sedentarismo e o envelhecimento da população já sendo aí um dos principais distúrbios de osteomusculares relacionados no trabalho mas quais são as causas dela podem ser decorrente de distúrbios autoimune traumas físicos lesões relacionadas ao trabalho ou de infecções por bactérias vírus ou até mesmo fungos são fatores que favorecem as artrite trabalhos extenuante e repetitivos a obesidade a idade avançada praticar esportes radicais e violentos movimentos vigorosos como danças assim de movimentos muito intenso né as doenças ósseas musculares circulatórias e as imunológicas mas como se classifica então as artrite tem a outra artrite que é caracterizada pela degeneração crônica da cartilagem articular a tão conhecida artrite hematóide que é uma entidade autoimune sistêmica com notória predileção pelas articulações periféricas tem a artrite gotosa que é uma reação inflamatória devido à presença de micro cristais minerais de urato artrite piogênica devido a uma infecção artrite psoriática a psoriase que é uma doença da pele que também pode apresentar quadro articular doença grave artrite séptica que é uma invasão purulenta das articulações por um agente infeccioso infeccioso né tanto fungo bactérias até mesmo vírus e a espondilite anquilosante que é uma doença inflamatória crônica das articulações os sinais e sintomas das artrites os sinais e sintomas das artrites vai depender muito do tipo clínico de cada um no geral a articulação apresenta os sintomas próprios de uma inflamação como a dor o calor o vermelhidão o inchaço e até mesmo a febre as dores são quase sempre noturnas e aumentam quando se está em repouso com a evolução da doença a articulação é ficando mais rígida com consequente redução da movimentação as articulações mais atingidas são as mãos joelhos pés cotovelos ombro mandíbula coluna e quadril como que é diagnosticado essa artrite os médicos os métodos diagnósticos das artrites depende muito do tipo de artrite apresentada pelo paciente uma primeira abordagem consiste em uma história clínica minuciosa exames físicos bem feito o médico ele pode solicitar exames complementares bem específico para poder descobrir qual forma de artrite você apresenta vai ter os testes de laboratório que se basear nas coletas de amostra de sangue de urina e líquidos da articulação para ajudar o médico a esclarecer o tipo de artrite que você tem além disso pode ser feito exames de imagem de radiografia tomografia computadorizada e até mesmo de ressonância magnética e ultrassonografia a artrospia que é um exame no qual o médico vai inserir um tubo fino e flexível na articulação vai transmitir uma imagem de como está a sua articulação em relação ao tratamento das artrites varia de acordo com o tipo mas quase sempre inclui aí os anti antibióticos os analgésicos anti-inflamatório um repouso e a ingestão de muito líquido um médico clínico geral pediatra a ortopedista e o reumatologista pode ajudar muito nas orientações de prevenção e tratamento e deve ser sempre consultado a reabilitação deve ser feita por uma fisioterapeuta e o objetivo dela é poder aliviar a sua dor minimizar as deformidades mobilizar as suas articulações afetadas e também recuperar a forma física não é infrequente a necessidade também de uma cirurgia mas como evolui as artrites ela pode vir a lesionar muito a sua articulação e comprometer o estado dos ligamentos e tendões e das cartilagens e mesmo do osso quando ela não é controlada ela vai progredir muito e levar a lesões que vai dificultar a atrofia e o movimento dos membros sobretudo dos braços e também das pernas pode haver rigidez torção e deformidade das partes envolvidas o que vai comprometer também a realização da sua atividade diária aquela é uma atividade simples do dia a dia o desgaste constante das articulações pode levar a instabilidade da coluna com deformidade postural e perda de função locomotora de algumas regiões por esses motivos gente a consulta de um médico não deve ser atrasada o diagnóstico e tratamento precoce vai ajudar muito a retardar a evolução das lesões e o mesmo também evitá-las por isso que é importante os primeiros sintomas mesmo que você não tenha certeza é importante você ao médico fazer uma avaliação detalhada e poder realmente diagnosticar corretamente se você está com algum tipo de artrite espero muito que você tenha gostado desse vídeo comente aqui embaixo qual das artrites aí você foi diagnosticada e obrigada mais uma vez pelo seu like por se inscrever e por estar comentando bastante por estar divulgando aqui o canal do artrite e como eu sempre falo vou ler alguns comentários geralmente nos finais do vídeo por isso que é importante você comentar bastante para que eu possa ler o seu comentário bom eu vou ler o comentário aqui do vídeo dor na boca do estômago um beijo para a ivanilde oliveira que ela falou oi renata eu falei oi vanilde tudo bem espero que esteja super bem tá bom ivanilde obrigado para você comentar aqui no vídeo dor na boca do estômago outro comentário aqui é no vídeo a esofagite um beijo para a ivanete brandão beijo nivanete que ela falou bom dia renata tem um gastrite também olha isso a ivanete também tem gastrite e ela também tá no grupo do whatsapp gente vai lá participar aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link de convite onde você pode entrar lá no grupo do whatsapp tá e também tem as outras redes sociais como eu falei facebook tem um instagram vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar um beijo para naysa ulicia acho que é isso beijo naysa que ela também comentou que ela tem esofagite e gastrite um beijo para você obrigado por compartilhar aqui tá bom naysa ulicis vamos ver que outro comentário no vídeo leucócito valor normal que é o laio silva falou fiz o exame o meu deu 15 mil isso é um valor preocupante isso vai depender de acordo com o seu histórico clínico tá laio então é importante estar verificando as referências ao lado e fazer uma compatibilidade isso somente somente o seu médico vai poder verificar isso tá é só mesmo através aí do seu histórico clínico e pode ser avaliado certinho se ele tá alto no seu caso ou não tá bom obrigado por comentar aqui um grande abraço para você também vou ler só mais dois aqui um beijo também de novo para nivanete que ela comentou aqui no vídeo dor no pulmão que ela falou boa noite renata boa noite ela falou na terça vou ao pneumologista estou com uma mancha no pulmão orando aqui não seja nada grave não vai ser não nivanete deus quiser não vai ser nada meu amor um beijo para você vai dar tudo certo depois você comenta aqui como que foi a sua consulta tá bom um beijo para vanessa abril que também comentou aqui no vídeo dor no pulmão que ela falou que ela tem dor e nas costas e ela tem artrose na cervical e artrite reumatoide e asmática ela tem muitas dores força aí vanessa vai dar tudo certo meu amor tudo certo tá um beijo no coração de todas vocês tá bom e é isso gente obrigado mais uma vez para vocês comentar e vai comentando aí que eu vou lendo aqui nos finais do vídeo tá bom ó espero muito que vocês tenham gostado tá um beijo no coração de vocês fiquem todos com deus e a gente se vê no próximo artrite reumatoide muito além da junta um beijo no coração tchau tchau